Olha, é isso mesmo. Agora no dia 9 de dezembro, próximo sábado, então, ocorre a cantata de Natal organizada pela Catedral de Tubarão, em parceria também com a GAM. E quem está ao meu lado para conversar um pouquinho melhor com a gente sobre esse assunto, trazer os detalhes dessa e de outras atividades que vão ser realizadas ao longo desse mês aqui na Catedral, é o padre Eduardo Rocha, ele que é pároco aqui da Catedral de Ocesana de Tubarão. Padre, conta um pouquinho melhor para a gente, né, como que vai funcionar a cantata de Natal agora no próximo sábado? Então, por ocasião do Natal, a Catedral realiza diversas atividades para celebrar o nascimento de Jesus. Uma dessas atividades é a cantata. A cantata é um espetáculo musical, tem sua origem na Itália e intercala aí o solista, o coro, instrumentos. É um espetáculo um pouco mais clássico, né, música clássica, um pouco mais erudita para quem gosta. E nós vamos trazer, então, diversos grupos aqui para a Catedral. Nós teremos grupos aqui de Tubarão e de Fora de Tubarão. Então, teremos aí uns seis, sete grupos que vão se apresentar. E eu tenho certeza que será um espetáculo musical muito bonito e especial, porque nós vamos celebrar o nascimento de Jesus. Estará conosco, é uma parceria com a GAM. Então, o Coral da GAM estará conosco, o Coral Universitário, o Coral Municipal, o Infanto Juvenil aqui da Catedral. Também o Coral Infanto Juvenil, ou melhor, já disse, o Infanto Juvenil da Catedral. O Coral Santos Anjos de Laguna, a Orquestra Santa Terezinha da Passagem. Então, vários grupos que vão vir aqui e se apresentar. Começa às 20 horas aqui na Catedral. É um espetáculo gratuito. Convidamos todos para estarem conosco. E a ideia é que a música, a arte, ela comunique a alegria desta festa. Nós acreditamos que a beleza das artes, elas se aproximam muito daquilo que é Deus. E algumas expressões humanas, elas não dão conta, na verdade, nenhuma expressão humana dá conta daquilo que é Deus. Mas acreditamos que a música, as artes, de forma geral, pela beleza, pela leveza, elas comunicam sacralidade. Então, esta cantata de Natal quer ser como que um afago para todos nós no final de mais um ano, com a beleza da música, para que nós nos comuniquemos de uma forma mais próxima com Deus. E esse evento, então, ele é aberto ao público. Quem quiser pode participar, é isso? Sim, é aberto ao público. Nós aproveitamos para convidar toda a comunidade, né, para vir participar aqui conosco na Catedral. Sábado, dia 9, a partir das 20 horas, totalmente gratuito, né, então basta chegar aqui, tomar o seu assento e acompanhar. Nós acreditamos que o espetáculo terá duração mais ou menos de uma hora e meia de música, né, teremos, sobretudo, voz, porque teremos corais, né, então são as quatro vozes, aquele estilo mais clássico de apresentação, para quem gosta, seguramente, vai ser um espetáculo bonito. E a orquestra de Santa Terezinha, que é instrumental. Então, chegando aqui 20, 20 e 10, você vai, seguramente, acompanhar todo o espetáculo, terá a apresentação do professor Antônio Machiola e nós vamos conhecer um pouco mais desses grupos artísticos aqui da nossa cidade. Legal. E além dessa ação, então, que vocês realizam agora, no próximo fim de semana, estão sendo programadas outras, é isso, Padre? Sim, nós temos um grupo de teatro aqui da Paróquia da Catedral, que também está preparando uma encenação do Natal e tenho certeza que vai ser um momento emocionante, então, nesse sábado, uma música com, também, escola de música aqui da Catedral, que vai participar, e também temos a escola de teatro, que está preparando outro momento aí nos próximos dias para celebrarmos o nascimento de Jesus. Também temos as ações sociais da paróquia, que nesse tempo procuram, de forma muito especial, cuidar dos mais necessitados, dos mais pobres. Hoje nós já estamos com quase 80 famílias mensalmente atendidas pela nossa paróquia da Catedral. E nesse tempo nós reforçamos a ação social para que eles tenham um Natal digno, especialmente as crianças, para que no dia 24, à noite, tenham uma ceia completa nas suas casas. Então, tem todo um trabalho muito especial já feito para que essas famílias, com dignidade, celebrem o nascimento de Jesus. Aqui na Catedral, já há algum tempo, nós colocamos algumas árvores com algumas cartinhas dessas crianças, dessas famílias, presentes simples, coisas acessíveis, que as pessoas que participam aqui da nossa comunidade poderão oferecer. Esse ano nós estamos programando mais de 500 presentes, porque são muitas famílias atendidas, muitas crianças. Então, nós estamos preparando essas, já estão, na verdade, à disposição da comunidade, essas cartinhas nas árvores aqui da Catedral. Eu tenho certeza que será um momento emocionante para a comunidade, que oferece, mas também para quem recebe. E aí são coisas simples, um par de sandálias, uma toalha de banho, um brinquedo, uma bola. Então, você que participa aqui da Catedral, o próximo, mesmo não participando, você pode vir aqui na Catedral, as árvores estão expostas, retira uma cartinha, leva para a sua casa e contribua, né, para que o Natal de uma família seja mais feliz. Então, no caso, as pessoas vêm aqui, pegam as cartinhas, compram aí o presente e trazem aqui novamente, é isso? Exatamente. Elas precisam trazer um expediente paroquial de segunda a sábado e o quanto antes, porque nós temos o tempo para distribuir. Essas famílias assistidas pela paróquia, eles não vêm aqui buscar, né, porque muitos nem têm carro, não tem como vir, então nós atendemos nas casas. As pessoas compram, né, e quanto mais rápido, melhor, deixa aqui no expediente paroquial e a nossa equipe, nosso time de voluntários, que faz esse trabalho, que vai levar, junto da cesta básica, também esses presentes. Ótimo, muito obrigada, padre, pela sua participação aqui com a gente e por trazer essas informações, né, que são tão importantes aqui para a comunidade. Eu que agradeço e aproveito para reforçar o convite, nesse próximo sábado, dia 9, a partir das 20 horas aqui na Catedral, a Cantata de Natal com 6, 7 grupos musicais aqui da nossa cidade, numa apresentação celebrando o nascimento de Jesus. Então, você é nosso convidado, a partir das 20 horas na Catedral, entrada gratuita, você e a sua família serão muito bem-vindos aqui na nossa paróquia. Ótimo, ó, então para vocês de casa já fica o convite, né, para participar, então, da Cantata de Natal, que acontece agora neste fim de semana aqui na Catedral e também participar, né, das ações solidárias que estão sendo desenvolvidas agora no período natalino. Por enquanto, essas são as informações. Isabel Silva, para a UNITV. Obrigada. Obrigada.